Depois de três meses de investigação, a polícia já desvendou a morte da comerciária Antônia Pereira Eduardo, 52 anos. A vítima foi assassinada por espancamento no dia 6 de janeiro passado, no Parque Cidade Verde, zona sudeste da cidade, e teve o celular e dinheiro roubados. O crime de latrocínio chocou a vizinhança da vítima. Logo no início da investigação, a polícia chegou a prender temporariamente o filho da vítima, Daniel Rodrigues de Souza, 23 anos. Ele foi apontado como suspeito por ser usuário de drogas, por ter sido criado em outra cidade com a avó e ter voltado apenas três meses antes do crime. A prisão foi pedida na época por causa de um depoimento contraditório com o da própria companheira sobre o horário em que ele chegou em casa no dia do crime. A investigação evoluiu principalmente nos últimos 15 dias, após um novo depoimento da filha da vítima. Desta vez, ela acrescentou fatos novos e revelou informações que não tinha dado no primeiro depoimento. A autoria deste crime é de uma pessoa bem próxima à vítima. A situação veio através de vários fatos que nos levaram ao autor do crime. Contradições, provas periciais, também em relação ao histórico deste acusado e todo o contexto que a vítima se encontrava naquela noite. Ela tinha dinheiro dentro de casa, ela estava sozinha. Então, essas informações são informações privilegiadas. Ou seja, são pessoas que tinham essas informações para que pudessem dispô-las no momento oportuno. E assim o fizeram naquele dia, madrugada do dia 6 de janeiro agora. A filha da vítima revelou que recentemente o pai sofreu uma agressão e que todos os bens que ficaram na casa de Dona Antônia teriam desaparecido. A polícia conseguiu provas de que a comerciária teve a morte premeditada por alguém da própria família, o filho. Agora não é mais temporária, não é mais dúvida, é certeza. A pessoa que nós representamos à prisão preventiva, ela estava na cena do crime, estava bem próxima à vítima, comandou toda aquela situação do latrocínio, participou de certa forma. E a partir de agora é acusada, é indiciado neste crime de latrocínio, que é um crime hediondo, diga-se de passagem. Obrigado. Obrigado.